Igor, estou passando para agradecer por tudo que você fez por mim, gratidão, até onde você veio, né, em Minas Gerais, em me ajudar, nossa, assim, trabalho muito sucedido, tudo muito agradecido por tudo, por você ter me tirado de uma cama, com a dor que eu tinha, e quando eu falei com você, eu cheguei até a chorar, né, de tanta emoção, de tanta dor, e eu senti em você, nas suas palavras, que você, era você que ia me ajudar, era você que ia me tirar da cama, então, gente, ó, podem fazer, fazem as consultas comigo, faz o trabalho que for, independente de qualquer coisa, é uma pessoa que te levanta para cima, é uma pessoa amiga, é uma pessoa que faz para ajudar mesmo, se depender, basta a gente ter a fé da gente e colaborar com tudo que vai acontecer, e eu estou passando por toda gratidão, e quero te agradecer por tudo, meus caminhos estão abertos, não existe dor mais na minha vida, eu não sei o que é isso, sofri com essa dor durante sete meses, e não é fácil, eu não ofereço para ninguém esse tipo de dor, uma dor que ela estava me matando, uma dor que ela estava me corroendo, ela estava me cortando por dentro, gratidão, trabalho de sucesso, podem fazer, fiquem à vontade, obrigado, Igor.